Obrigado senhora presidente, saúdo a todos os deputados aqui presentes, assessores, funcionários, aos nossos queridos e queridas policiais militares, policiais civis aqui presentes, a todos que nos assistem pela rede Alesp na data de hoje, dia 17 de maio de 2022, uma quarta-feira. Hoje é uma data importante, porque é a primeira data do meu nascimento, eu já nasci várias vezes, né? Eu nasci no dia que eu nasci mesmo, dia 10 de outubro de 61, mas ao longo da carreira de 33 anos que eu servi patrulhando as ruas de São Paulo, eu nasci algumas outras vezes também, né? E uma dessas vezes foi no dia 17 de agosto de 1990, eu era primeiro tenente, trabalhava nas rondas ostensivas Tobias de Aguiar, comandava o pelotão de rota matutina, e naquele dia nós saímos do quartel e fomos patrulhar a zona norte da capital, onde nos deponemos com uma família que morava num quintal com várias residências, várias residências de alvenaria, e aquelas pessoas foram expulsas da sua residência por criminosos, que estavam retirando as famílias das residências e colocando os parentes dos criminosos para morar naquelas residências. E nós estávamos apresentando uma ocorrência no 45DP na Brasilândia, quando fomos solicitados por essa senhora, uma família que, inclusive, o marido dela já havia até sido baleado por um dos criminosos que estavam aterrorizando a região. Me lembro que nós fomos para o local, lembra do local até hoje? Rua Celestino Moreira, número 3. Era um início de noite, era mais ou menos 18h30, 19h, e nós fomos para o local, e chegando naquele local, ao darmos a voz de prisão para aqueles criminosos, dois criminosos, um se rendeu e foi preso, mas o segundo indivíduo atirou contra a gente e me baleou naquela noite, e no tiroteio ele acabou sendo ferido também, e eu fui socorrido para o hospital de Pirituba, e ele para o hospital João Paulo I, ele faleceu e eu estou aqui, graças a Deus. E nós temos até alguns recortes de jornais daquela época, tem uma imagem aí, Wagner, coloca a imagem por gentileza, onde nós estávamos no Jornal da Tarde, para os senhores terem ideia e as senhoras terem ideia, nós estávamos dentro da viatura com o repórter do então Jornal da Tarde, hoje esse jornal não existe mais, vê como a gente está ficando velho, né? Coisa de quase 32 anos, foi em 1990, 32 anos essa ocorrência. Então nessa foto aí, em loco, a repórter estava conosco, era o repórter e um jornalista, naquela época não havia celulares, não havia o jeito de fazer vídeo, então os jornalistas acompanhavam as ocorrências, justamente nesse dia, nós tínhamos um jornalista dentro da viatura que acabou filmando o tiroteio, ou melhor, fotografando o tiroteio, inclusive eu baleado no local. Eu agradeço porque foi a primeira vez que eu tive nessa ocorrência, estávamos eu, o soldado Arnaldo, que na foto ali aparece ao meu lado me socorrendo, era o meu motorista, um policial excepcional, infelizmente já falecido, estava hoje sargento Jimenez também, que na época era cabo, aposentado, hoje sargento aposentado, e o saudoso Rosivaldo também, que já é falecido também. E isso é para a gente mostrar, muita gente não acredita, né? As pessoas ouvem as histórias, os caras nasceram depois disso aí, e não acreditam quando a gente conta a história que a gente enfrentava o crime, enfrentava criminosos diariamente, trocavam os tiros na rua, tem cara que acha que isso é ficção, né? O cara nunca viu um ladrão na vida, e quando a gente fala que a gente enfrenta o crime, que o ladrão é perigoso, que o ladrão está armado, que ele atira na polícia, tem gente que faz aquela cara de ué, duvidando. Até acontecer com ele, quando acontece com ele, ele quer a polícia do lado. Mas a realidade da polícia militar é essa, pode deixar a imagem, Wagner, por favor. A realidade da polícia militar é essa aí, é trocando tiro com bandido todo dia, tomando tiro, dando tiro, e graças a Deus eu estou aqui para contar a história, mas vocês veem que diariamente eu venho aqui falar de policiais militares que faleceram no cumprimento do dever. Peço para colocar a imagem na tela, por favor. Isso. E aí, não há qualquer dúvida, pode ver que inclusive na foto ali, dá para ver o buraco da bala no meu braço e o sangue escorrendo ali. Isso não é ficção, não é montagem, não é maquiagem, é verdade isso. Então, para aqueles que duvidam, nada como a gente mostrar as provas materiais, né, deputado Jânia, a senhora que é criminalista, mostrarmos aí para a turma acreditar que é verdade. E essa é a realidade que os nossos policiais militares continuam enfrentando até hoje nas ruas. Até hoje, nossos policiais diariamente enfrentam essa realidade. E a gente como patrulheiro, que foi a vida toda, 33 anos de serviço ativo na polícia militar, e agora há 10 anos aposentado, mas trabalhando aqui no campo político, nós continuamos zelando pela segurança pública, que infelizmente tem uma série de deficiências, nós estamos com uma série de fragilidades na segurança pública hoje, o policial ganhando um salário horrível, um salário horrível, nós temos que rever esse salário dos nossos policiais. O funcionalismo em geral já é horrível, dos nossos policiais então, pelo amor de Deus. Condições difíceis para os policiais, a saúde da segurança pública está numa situação decadente, o nosso hospital militar pede socorro, o servidor público pede socorro, então todo o funcionalismo hoje se encontra numa situação muito difícil no estado de São Paulo. Então a gente não pode deixar aqui, de toda vez que nós estamos aqui nessa tribuna, de pedir ao nosso governador de estado para que olhe com bons olhos o seu funcionalismo, aqueles que fazem o estado de São Paulo funcionar, da sua polícia militar, da sua polícia civil, da sua polícia técnico-científica, da secretaria da administração penitenciária, dos professores, da saúde, todos estão numa situação muito difícil. E a cada dia que passa, ao invés de melhorar, parece que piora o negócio. Então, governador, o senhor tem uma obrigação com os seus funcionários, somos nós que mantemos o estado rodando, somos nós que mantêm o estado funcionando, não é o senhor. O senhor é o governador, o senhor governa, e nós trabalhamos para o povo de São Paulo. Então é necessário reconhecimento, é necessário salário digno, é necessário uma saúde digna, é necessário que todos os funcionários do estado de São Paulo, e eu falo em nome da polícia militar aqui, tenham uma vida digna para as suas famílias, e para também poder sustentar as suas famílias, e trazer um serviço melhor ao estado de São Paulo. Muito obrigado, senhora deputada.